Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui, graças a Deus, a gente tá bem. Vocês perceberam que eu dei uma sumidinha aí do canal, né? Foi por motivo, assim, gente, que eu precisei de estar cuidando aqui do meu esposo. Como vocês sabem, eu perdi meu sogro recentemente. E assim, o meu marido tem tomado conta de tudo. Ele tá arrumando papelada, essas coisas tudo. E desde quando eu perdi meu sogro, meu marido ficou muito forte e, de repente, ele desabou, né? Então, ele precisou de uma atenção. Eu tive que procurar médico, levar ele no médico. Foi um pouco emocional também, que acabou afetando o físico, né? Então, assim, agora, graças a Deus, ele tá melhor. A gente fez alguns exames, mas é isso. Então, assim, eu não tive, eu tive que voltar minha atenção mais pra ele aqui, né? Pra gente tá indo em médico, fazendo exame, ele tava precisando mais de mim. Então, por isso que eu dei essa sumidinha aqui do canal. Quando eu sumi assim, gente, porque tá acontecendo alguma coisa, tá bom? Mas retornamos aqui, porque a gente quer passar coisas alegres pra vocês, né? Hoje o vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma maquiagem em pele madura. Pele igual a minha, né, gente? Porque eu já tô com 43 anos, já não tô novinha mais. E eu não sou, gente, de maquiagem forte. Eu sou daquele, assim, ó, o menos é mais. Já deixa o seu curtido, inscreva-se no canal que ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra tá recebendo os vídeos. E me segue lá no Instagram, gente, Raquel Kelly, pra poder, eu também faço muito conteúdo lá com meu pai, nos stories. E sempre eu tô postando alguma coisa lá. Então, gente, a maquiagem em pele madura é uma maquiagem, assim, eu, sinceramente, já trabalhei como maquiadora, né? Quem é mais antiga aqui no canal sabe. Hoje não, hoje eu não mexo mais com maquiagem. Eu trabalho com estética corporal, mas eu mexo com outras coisas. Mas a maquiagem eu não faço mais. Mas eu não gosto, gente, daquela maquiagem que fica muito carregada, sabe? Que você vê que tá ali muita coisa no rosto. E quem tem pele madura, gente, já tem aquelas ruguinhas, assim, desejáveis. Mas quando passa uma base, alguma coisa assim, ai, não sei, fica aparecendo. E eu não gosto muito, assim, não. Eu gosto de passar pouca base, um pozinho. E dá pra fazer uma maquiagem que fica legal, que todo mundo vai ver que você tá maquiada mais natural. Essa maquiagem que eu sempre faço, gente, é sempre uma maquiagem que eu vou pra casamento, alguma festa de fim de ano, alguma coisa assim, né? Pra de dia eu sou mais básica, básica, básica mesmo. Mas essa eu vou mostrar pra vocês que é facinha de fazer. Já deixa sua curtida aí, como eu falei, e bora pro vídeo. Vocês podem observar que o meu rosto tá sem nada, ó. Eu tô sem nada, tá vendo? Eu lavei só o rosto. Primeiro ela vai começar a limpar o rosto, né? Que mesmo a gente ter lavado o rosto, precisa tá limpando o rosto. Vou limpar meu rosto com lenço umedecido. E com a água micelar, gente, que é essa daqui, da Hidrabene. Eu uso essa da Hidrabene porque eu tenho dermatite, então não é qualquer coisa que eu posso tá usando. Eu sou muito alérgica. Não é qualquer maquiagem que eu posso usar, porque eu sou muito alérgica. Eu tô com o espelho aqui e tô com a câmera aqui. Então eu vou fazer dos dois lados pra vocês verem, tá? Algumas horas eu vou tá olhando pra cá pra poder eu tá com mais facilidade de fazer a maquiagem. Aqui eu passo a água micelar na pálpebra dos olhos. Tudinho, ó. Gente, a gente acha que não, mas olha aqui. Eu lavei o rosto e mesmo assim, eu tomei banho, tá? E mesmo assim, parece que a pele tá suja, né? Então pra quem tem esse problema aí com psorias, dermatite, gente, essa da Hidrabene aqui, ó. Ela é ótima. E ela é boa pra quem tem esse tipo de problema de alergia, igual eu tenho. Então assim, eu uso ela. Ela não é tão cara, não. Essa aqui foi 35 reais, gente. E ela dura muito tempo. Porque só a gente mesmo que usa, então dura muito, muito, muito tempo. Agora eu vou dar uma secadinha aqui, né? E segundo passo é hidratar a pele. Gente, eu amo esse creme aqui da Anívia pra fazer essa hidratação. Ah, Raquel, mas eu tenho a pele oleosa. Gente, de qualquer forma, tem que hidratar a pele antes de fazer a maquiagem. Não adianta você fazer uma maquiagem, tá? Se você não hidratar a pele. Por quê? Mesmo que você tenha a pele oleosa, se você não hidratar ela e passar a base, o que que vai entender? A sua pele vai entender que tá precisando de hidratação. É onde que fica oleosa. Às vezes você vai falar assim, nossa, minha pele tá toda brilhando. É porque não hidratou. Então assim, a minha pele, ela é mista. Na época do calor, ela é muito oleosa. E na época do frio, ela é mais seca. Aqui, ó. Dá uma hidratadinha, né? E passa, ó. Eu passo no rosto todo. Tem gente que passa só na área T, né? Mas eu passo no rosto todo, ó. Então, que ela é hidratada na pele. Tá vendo? Gente, eu tô olhando pra cá. Não tô olhando pra vocês aqui, porque eu tô olhando pra câmera aqui pra ficar mais fácil pra mim fazer a maquiagem, tá? Depois da pele hidratada, gente, o que que acontece? Eu vou usar o primer, né? O primer, graças a Deus, eu não dei alergia da da Max Love. Ele é ótimo esse aqui, ó. Da Max Love. Muito bom. Muito bom mesmo. Esse aqui, eu não tive alergia dele. Por isso que eu comprei dessa marca. Ele tem vitamina C, rosa mosqueta, e ácido, e al... Gente, eu custo falar essa palavra. Ialurônico. Ialurônico. Ele é muito bom esse ácido, viu? Então, aí, vocês pegam, ó. Gente, o primer, geralmente, eu faço batidinha assim, ó. E o primer, pra você saber que ele é bom ou não, ele tem que tá, tipo assim, ó. Preguento na pele. Por isso que eu faço ele em batidinha assim, ó. Que ele vai evitar da sua pele ficar oleosa. E aqui eu já passei, ó. Tá vendo, ó? Tá fazendo até o barulhinho? A pele tá preguenta? É porque o primer é bom quando é assim, tá? É uma dica pra vocês. E agora, o segundo passo é a base. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu não gosto de pele carregada, gente. Eu passo a base, tudo bonitinho, mas eu gosto dela bem leve. Eu não gosto de encher a cara de base, não. Eu passo bem leve, bem leve mesmo. E a base que eu tô usando é essa daqui, ó. Ela é uma base, eu comprei essa base, gente. Eu tô tentando lembrar aqui. Eu acho que eu comprei na farmácia. É essa base aqui, ó. Porque eu usei base, gente, muitos anos eu usei da Mary Kay. Por causa das alergias que eu contei aqui pra vocês. Só que, de repente, a Mary Kay tirou a linha da que eu usava. E aí, eles lançaram uma outra linha que não deu certo pra minha pele. Gente, eu custei achar uma base que desse certo pra minha pele. E eu achei essa daqui, ó. Tanto que o nome dela tá meio apagada, mas tá escrito... Nina Scratches e da Gross. Nina Scratches, não sei falar inglês, é isso aqui mesmo. Então, essa aqui deu boa pra mim. E uma esponjinha. Essa aqui eu comprei da Max Love, essa esponjinha. A esponjinha tem que tá um pouco úmida, tá? Pra poder a base ficar boa na pele. Então, bora lá. Eu ponho na esponjinha mesmo assim, ó. E já vem dando as batidinhas, ó. Gente, só de passar a base, já dá uma, outro, outro jeito, outro olhar, né? A pele já fica de outra forma. Vou passar assim. Eu acho que eu passei demais. Nunca esfrega assim não, viu, gente? É assim, ó. Eu passei demais, gente. Eu não gosto de passar isso tanto, não. Eu acho que eu exagerei. Agora, vamos espalhar isso aqui. Gente, não passa esse tanto que eu passei, tá? Eu passei muito aqui. Eu fui espremer a base aqui, saiu demais. Eu gosto menos. Por causa daquilo que eu falei pra vocês. Pra não craquelar. Eu passo a orelha, passo tudo aqui, ó. Ó, passo tudo, 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 tudo. Aqui no rum do cabelo aí, eu já espalho assim, pra poder, gente, eu acho horroroso quando, quando, aqui no Pessoa Também, eu faço assim, só no rosto que não. Quando fica naquela divisa, sabe? Dá pra ver direitinho a divisa do, 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 da maquiagem. Gente, eu acho muito feio. Ó, e aqui eu espalho ela assim, ó. Olha a diferença que já deu do minha pele. Olha. Pra mim, gente, já tampou todas as manchinhas que precisava de tampar. Porque nenhuma pele é perfeita, gente. Não vai pensando que a todas as peles é perfeita, não. Que sempre tem alguma coisinha. Tô falando de pele madura, tá, gente? Lógico que a pelinha de menininha nova é totalmente diferente, né? A pele madura, não. A pele madura tem umas manchinhas da idade, manchinha das gravidez. Ó. Perceberam a diferença? Deu a diferença, gente. Aí, depois da base, gente, o que que acontece? Eu faço um contornozinho. Eu faço um contornozinho aqui, porque eu sou bem bochechuda. Aqui é pra tirar um pouco da papada. E aqui. Mas é coisa leve também. Eu não sou de fazer com esse contorno doido também, não. Eu tenho essa paleta aqui que eu comprei, gente, que é maravilhosa. Eu comprei essa paleta já tem um tempão. Ela é de iluminador e contorno. É dessa marca aqui que eu também não sei. E ela é ótima, maravilhosa. Tem contorno pra tudo quanto é tipo de pele. Olha aqui. Que linda. E eu uso essa daqui, ó, pra fazer meu contorno. Essa com um pouquinho dessa. Eu faço uma mistura. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Faço só um contornozinho aqui assim, ó. Tá vendo? Só pra poder diminuir um pouquinho as bochechinhas. Gente, nada tão assim que fique parecendo que não seja eu, tá? Faz assim que vocês vão ver direitinho onde que tem que fazer o contorno, ó. Tá vendo? Fez um buraquinho aqui. É aqui que é o contorno. O blush é em cima desse ossinho aqui, ó. O blush é em cima do ossinho e o contorno é aqui, ó. Ó. Perceberam que já fez uma diferença? E pra quem tem uma papadinha, gente, vem aqui, ó. Faz aqui. E assim, ó. Redondo, ó. Só pra dar uma desfaçada na papadinha aqui. Porque isso aí não tem jeito, né, gente? A idade vai chegando, vai tendo a papadinha mesmo. Ó. Bem levezinho. Você deu pra perceber? Um contorno. Bem levezinho. Aí, o que que acontece, gente? O olho. O olho, eu não gosto de passar muita coisa no olho. Porque eu sou alérgica mesmo. Mas aí, quando eu tenho, assim, um casamento, alguma coisa, eu faço uma coisa bem de levezinho no olho. Que eu vou mostrar pra vocês. Que é com essa paleta aqui que eu comprei. Da Ruby Rose. Essa daqui. Gente, vou contar pra vocês que eu tenho uma aqui da Boticário. Eu não gostei da cor. Eu gostei mais das cores da Ruby Rose. Esse aqui também não me deu tanta alergia. Peraí que eu vou pegar só o pincelzinho que eu preciso aqui. Peraí. O meu pincelzinho tá tudo aqui misturadinho. Ai, que susto. O meu pincelzinho tá tudo ali. Gente, meu pincel sumiu. Achei. Mas tem um menorzinho aqui que eu queria. Mas o que eu achando vai é esse mesmo. Aí, eu vou fazer um sombreadinho aqui. Marrom. Que é um marrom, assim, ó. O contornozinho. Eu vou vir com esse marronzinho aqui, ó. E venho aqui na pálpebra móvel, ó. E faço isso aqui, ó. Bem de levezinho mesmo, ó. E faço o meu contorno aqui, ó. Na pálpebra móvel. Gente, eu não tenho estranho assim. Ah, mas ela começou por um... Vai tá indo por um outro. Ó. Vocês perceberam que deu uma diferença? E na pálpebra móvel. E vou espalhando assim, ó. Dos dois lados. É só no côncavo mesmo, ó. Tá vendo? Só pra dar uma iluminação. Esse aqui, gente, apareceu que tá mais escuro. Mas não tá, não é iluminação, tá? Mas ele ficou do mesmo jeito aqui. É porque a iluminação aqui tá ruim. Ó, espalho bem, bem mesmo. Engraçado. Olhando aqui, tá dando certinho. Mas aqui tá dando pra ver que aqui ficou mais escuro. Mas não tá. Tá do mesmo jeito. Eu acho que é o jeito que tá vindo a iluminação aqui. Que eu fiz o mesmo processo, ó. E esfumei, tá vendo? Bem cantinho assim, ó. Aqui também foi a mesma coisa. Só que não tá dando pra ver. Deixa eu virar a câmera aqui pra ver se dá pra ver. Ó. Mas tá a mesma coisa, tá, gente? É por causa do jeito da luz aqui que tá ruim. E depois eu vou vir com esse marronzinho aqui, ó. No cantinho, só pra dar um brilhinho, gente. Eu não vou fazer muita coisa assim. Porque igual eu falei pra vocês, eu não gosto muito de treino no olho, não. Eu acho que envelhece mais quando coloca muita coisa. Assim, o olho, esse treino, eu acho que envelhece muito a pele. Pra quem já tá com a pele madura. Então, eu jogo só um brilhinho aqui, ó. Um brilhinho bem de leve. Ó. Bem de leve mesmo, gente. E é isso. Ficou ótimo, ótimo, ótimo. Agora, eu venho com pó mais lúcido. E dou uma batidinha aqui. É aquilo que eu falei pra vocês, gente. Eu não passo muito, não. Porque senão fica muito... Ó. Fica muito... Só pra dar uma marcaçãozinha mesmo. Porque senão isso fica muito... Gente, engraçado. A iluminação tá muito estranha. Olha tanto que esse olho meu aqui tá parecendo mais escuro que esse. Naqui, aqui tá normal pra mim. Beleza. É isso. Não faço mais nada aqui. Agora, o blush. Esse blush que eu tenho aqui, ele tem um pouco de iluminador. Esse blush aqui, minha irmã trouxe pra mim lá da Itália. Eu não sei falar o nome dele, não, gente. É um blush italiano lá. Aí, sim, é em cima da... Só pra dar uma corzinha de impressão de que eu tô... É... Hidratada, né? Ó. Ó. Eu sou muito branca. Então, se passar blush demais aqui, esse blush demais, aí dá a impressão que eu tomei dois murros na cara, sabe? Mas aqui tá leve, tá, gente? Não tá escuro, não. Só vou passar um pouquinho aqui também. Ó. O blushzinho. E agora, gente, vou contar uma coisa pra vocês. A minha sobrancelha é super clara. Tá vendo? Super, 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 hiper clara. Tem um lápis que tem, que eu tô usando. Eu vou mostrar pra vocês. Que é esse lápis aqui. Gente, ele foi baratinho. Eu só não sei a marca dele. É lápis pra sobrancelha. É esse daqui, ó. Aí, eu faço um desenho aqui, que é só um contornozinho mesmo. Só pra dar uma... Vou mostrar um do lado, depois vou mostrar do outro. Só pra mostrar que eu tenho sobrancelha. Porque a minha sobrancelha é muito clara. Aí, quando faz maquiagem assim, se não passar, dá a impressão que eu nem tenho sobrancelha direito. Aí, eu faço só um sombreado assim, ó. E venho com a escovinha e faço assim, pra não ficar muito marcado. Olha a diferença dessa sobrancelha com essa. Essa minha aqui é muito mais clara do que essa. Eu não sei porquê, mas é. Tá? Tem essa também. Aí, deu uma iluminada nela. E dá uma diferença, gente. Maquiagem, pra mim, é só pra, assim, pra ver que a pessoa tá maquiada. Porém, sem exagero, né, gente? Eu não gosto daquela maquiagem que fica... Olha aí pra vocês verem, gente. O tanto que a minha sobrancelha já realçou. Então, não é pra vocês verem a diferença? E muda, tá, gente? Uma sobrancelha bem arrumadinha muda muita coisa. Agora... Ai, gente, parece que eu tô gripando. Eu dou uma iluminadinha aqui, ó. Só no cantinho do olho aqui, assim, ó. Com iluminada... Eu passo esse aqui, ó. Só pra poder dar uma iluminadinha aqui no meu olho, ó. E aqui um pouquinho da sobrancelha, assim, ó. Só iluminadinha mesmo, gente. Só pra poder... Tá vendo? Dá um... Um tchan. Eu não vou passar iluminador aqui. Vou explicar pra vocês que eu não vou passar. Por que que eu não vou passar? Porque no meu blush tem iluminador. Então, se eu passar, vai ficar muito brilhoso. Então, eu não vou passar iluminador. Porém, eu vou dar uma contornada no meu nariz. Vamos dar uma diminuída no nariz, né? Aí, o que que eu faço? Eu venho no contornozinho. Faço assim, ó. Ó. Gente, tudo de levezinho, viu? Pelo amor de Deus. Tem que ser um trem bem... Só pra poder dar uma diminuída no nariz, né? Com o nariz mais fino. Aí, depois eu venho esfumando ele assim, ó. Que dá uma diferençazinha também, ó. Aí, o iluminador eu passo na pontinha do nariz, ó. Assim, ó. Nada exagerar também, gente. E joga assim também por cima da boca. Gente, olha a diferença que já fez a maquiagem. E não é uma maquiagem difícil de fazer, vocês estão vendo, né? Fácil de fazer. Agora, eu tinha cílios, que eu fazia alongamento de cílios. Só que aconteceu. Com a amostra do meu sogro, eu arranquei tudo na mão, gente. Arranquei tudo, tudo. E eu não tô com paciência de ficar colocando cílios. Não tô. E eu comprei, gente, essa máscara de cílios, que ela é tudo. Toda mulher precisa de conhecer essa máscara de cílios. Ela é do Avon. Gente, isso aqui dá um volume. Eu vou passar num olho, vocês vão ver, e depois eu vou passar no outro. Só que eu vou olhar pra cá, que aqui é mais fácil pra me ver, gente. Alonga muito o olho, muito. Tipo assim, dá uma diferença total no olhar. O dia que eu comprei, eu não acreditei. Falei, Jesus. Eu preciso dessa máscara. Olha a diferença, gente. Eu devia ter passado no olho. Mas olha aqui, ó. Vocês estão vendo meus cílios aqui? Olha aqui e olha aqui. Olha a diferença que deu desse olho pra esse olho. Apesar que esse olho aqui tá escuro, não sei se é por causa da iluminação. Mas deu uma diferença. Agora eu vou passar de cá. Preste bem atenção. Tá com o meu olho, tá pequenininho. Ó. Ele alonga e dá volume. Parece que você tem... E eu tenho pouquíssimos cílios. E os meus cílios também são clarinhos. Igual a minha sobrancelha. Se eu não passar a máscara, nem dá pra ver que eu tenho cílios. Olha isso, gente. Olha assim, de lado. Olha a diferença que dá. Olha lá. Dá muita diferença. Na hora que eu acabar a maquiagem aqui, eu vou mudar o foco da luz pra ver se melhora pra vocês verem. E pode tacar rio nesse olho aí. Que vai ficar ótimo. Olha. Uma coisa que eu não faço, porque eu também não gosto. Eu não faço delineado, gente. Eu acho que não combina mais com a minha idade. Vem de delineado. Não faço também. Não gosto. Quem gosta, tudo bem, gente. Faz o delineado. Eu acho que não combina mais com a minha idade. E eu não passo lápis preto por baixo do meu olho, porque eu tenho o olho pequeno. Então, ele diminui mais o meu olho. Então, geralmente, eu faço só isso, isso, isso aqui que vocês estão vendo, gente. E tô maquiada e pronta. Agora, o batom, eu vou passar. Se fosse pra mim pra um casamento, eu passaria um batom vermelho aqui. Bem vermelhão. Se fosse pra mim pro jantar também, eu passaria um batom vermelho. Mas, como eu quero uma maquiagem mais leve, eu vou passar um batom bem clarinho também. Que eu amo. Porque esse batom aqui de Eudora, gente. Ele entrega tudo. Esse batom é maravilhoso. Esse aqui, ó. Ele fica super natural na roca e ele não sai. Gente, você pode comer, você pode fazer o que for. Ele não sai da roca. Ele é muito... E ele fica bem cor de boca mesmo. Tá vendo? Bem natural. E é isso, gente. Olha que maquiagem fácil, rápida de fazer. E eu tô prontíssima, linda. Eu que eu não tô... Eu lavei meu cabelo ontem, mas se fosse pra eu poder... Como eu falei pra vocês, gente, o vídeo cortou aqui. Eu lavei meu cabelo ontem, mas se eu tivesse, assim, feito uma escova bem lindo. Olha o tanto que dá uma diferença. Olha isso, gente. E essa é a maquiagem, gente. Assim, pra pele madura, que fica super leve. Olha pra vocês aí. Não tá parecendo que eu tô com aquela maquiagem carregada. Eu vou rir, ó. Não vai craquelar. Porque, infelizmente, a gente já tem aqui as pés de galinha, né? Isso aqui não é pé de galinha. Isso aqui é marca de expressão. E é isso. Olha que maquiagem linda. Que você fica poderosa. Gente, mulher tem que cuidar, sim. Tem como fazer uma maquiagem que não fica vulgar. Que fica uma maquiagem de boa. Igual eu tô falando pra vocês aqui. Igual essa que eu fiz. E super fácil de fazer. Agora eu vou mudar aqui a câmera. Pra vocês verem como que ficou realmente a maquiagem. Porque aqui tá... Tá ruim a iluminação. Pera aí que eu vou mudar a câmera. Pessoal, olha aqui pra vocês verem o olho. Ó, que eu falei pra vocês. Ó. Tá vendo que tá igualzinho? Porque do jeito que tava ali, dava a impressão que tava mais escuro. Mas não tá, ó. Tá bem levezinho, tá vendo? O olho. Tá dando pra ver que tá maquiada. E olha isso. Eu tô mostrando de cá porque essa iluminação aqui ficou melhor aqui. Olha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Né? Dessa maquiagem aqui explicando. É... Às vezes, gente... Eu fiz algumas coisas erradas que... Tipo assim, quem é a maquiadora que me assiste aqui. Mas é porque... Quando eu fiz o curso, gente... Foi muitos anos atrás. Mas eu gosto de me maquiar assim porque eu me sinto bem e eu não acho que eu fico parecendo palhaça. Né? Então, assim... Dá pra ver que sou eu, que eu tô bem natural e que apresenta que eu tô maquiada. Aquilo que eu falei pra vocês. Pele madura, eu acho que não pode passar muita coisa, gente. Fica muito feio. Não dá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Nossa, eu tô me sentindo linda. Tchau! Tchau!